Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Mayara e bom, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que eu sempre trago aqui no canal, que é respondendo perguntas dos nossos inscritos, certo? Pra você participar desse tipo de vídeo, você só precisa me seguir lá no Instagram, que eu deixo passando na tela e também deixo na descrição do vídeo, certo? Gente, e lembrando que se a sua pergunta não aparecer aqui, me desculpa, porque são muitas, gente. Olha o topo de perguntas que tem aqui. Ai, não tá dando pra ver não, pera. Deixa eu focar. Acho que não vai focar. Enfim, tem muita pergunta aqui, mas eu vou gravar outros vídeos pra poder responder todas as perguntas de vocês, certo? Vamos pra primeira pergunta. Eu não vou falar o nome das pessoas, porque pode ter gente que não queira, né? Que o nome apareça. Enfim, não vou falar o nome das pessoas, só vou falar as perguntas. Vamos pra primeira pergunta. Aceitaria traição? Manda beijos, adoro você. Um beijo. E não, gente. Eu não aceitaria traição, porque pra mim, se a pessoa trai é porque eu não gosto. Traição, pra mim, é uma coisa bem chata, né? Se você trai é porque você não gosta. Então, eu não aceitaria traição, tá bom? Próxima pergunta. Vai fazer festa de um aninho pro Davi? Gente, é assim. Eu pretendo, sim, fazer uma festinha pra ele, porque é um ano de vida do meu filho, né? O amor da minha vida. Mas eu também não pretendo fazer uma festa grande, porque eu não conheço muita gente aqui onde eu moro. Eu conheço muito... Eu já moro aqui há três anos, mas eu conheço muita pouca gente. Quer dizer, eu não conheço muita gente. Meu Deus, eu procuro o jeito... O pior... O jeito mais difícil de explicar. Eu conheço... Eu não conheço muita gente aqui, então não dá pra fazer uma festa grande. Também porque eu não tenho condições, né? De fazer uma festança. Mas um bolinho, sim. Eu pretendo fazer. Próxima pergunta, gente. Que tipo de anticoncepcional você toma pra evitar gravidez? Gente, eu tomo uma injeção trimestral. Eu acho que é assim que fala. Que é a de três em três meses. Pronto. Eu tomo hoje, aí passo três meses sem tomar e no outro mês eu tomo. Dói pra cacete. Fica dolorido uns dois dias. Mentira, gente. Não fica dolorido uns dois dias, não. Mas dói. Dói muito na hora de aplicar. Próxima pergunta, gente. Você se arrepende por semana nessa idade? Gente, obviamente eu não me arrependo. Eu sei que eu sou muito novinha. Uma menina da minha idade provavelmente estaria fazendo o quê? Estudando, saindo com as amigas. Enfim. Mas eu não me arrependo. Não mesmo. Eu amo meu filho mais que tudo nessa vida. E eu amo estar com ele. Eu amo passar o dia com ele trancado em casa. E isso não me faz... Sair não me faz falta. Beleza? Próxima pergunta. Explica como foi a mudança do seu corpo pós-parto. Se já voltou tudo ao normal. Gente, meu corpo... Eu não imaginei nunca. Eu tinha muito medo de ficar com o corpo feio. Porque, né? Eu só tenho 15 anos de idade. Naquela época eu tinha 14, né? 13, quer dizer... E eu tinha muito medo de ficar com o meu corpo feio. Mas não. Meu corpo voltou ao normal. Ficou a mesma coisa. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. A parte que eu tinha mais medo que não voltasse ao normal era a minha barriga. E olha como é que tá. Eu não vou poder mostrar direito porque eu tô de body. Certo? Mas assim dá pra ver. Ó. Ela voltou totalmente ao normal. Tá bem sequinha. Eu não tenho aquela pochetinha que fica aqui. Tá vendo? E a minha cintura também voltou. Não vai dar pra ver porque, obviamente, não eu tô de body. Mas minha cintura é bem fininha. Ela voltou totalmente ao normal. E é isso. Eu tinha muito medo de ficar com o corpo feio. Ficar com a barriga inchada. Devido a ser magrinha, né? Ia ficar muito feio. Eu com a barriga bem grandona e o corpo todo magrinho. Mas voltou tudo ao normal. Não sei porquê. Mas agradeço, né? É isso. Próxima pergunta. Perdeu a vir... Perdeu. Perdeu a virgindade com quantos anos? Com 13. Engravidei com 13. Perdi a virgindade com 13. Engravidei com 13. Certo? Próxima pergunta. Você mora sozinha com o Davizinho? Gente, eu não moro sozinha. Eu moro com a minha mãe e com meu pai. Mora eu, minha mãe, meu pai e o Davizinho. Morava minha irmã também, né? Mas ela se mudou. Ela tá morando em Recife. E então mora só a gente. Próxima pergunta. Como tá sendo sua vida sem o pai do seu filho, do seu lado? Gente, tá sendo normal. Com o tempo a gente aprende a fazer as coisas sozinha, né? Eu tinha... Era um medo que eu tinha também de não saber cuidar do Davi. Mas, graças a Deus, ele me deu inteligência, né? Me deu sabedoria pra poder cuidar do meu filho. E eu cuido dele muito bem. Todo mundo fala que eu cuido dele muito bem. Então, eu tô me virando... É... Estou me virando, né? É isso. Próxima pergunta. Pretendo namorar novamente, Mai? Já chico. Gente, obviamente eu pretendo namorar, né? Porque eu não vou ficar pra títia, né, gente? Óbvio que eu preciso ter outro relacionamento. Eu só tenho 15 anos de idade. Não sei quando, né? Não pra agora também. Porque eu não tô desesperada pra namorar. Mas é que lá pra frente, né? Vai que rola. Vai que cola. Próxima pergunta, gente. É... Peraí. O David pega o Davizinho pra passar dias com ele? Toda vez que eu gravo esse tipo de vídeo, tem essa pergunta aqui. E não, gente. O David ainda não pega o Davi pra ficar com ele. Por quê? Porque eu já tentei de todo jeito dar outras coisas pro Davi comer. E ele não gosta. Ele não quer comer ainda. Ele só mama. Quer dizer, ele come... Come fruta. Come... Fruta. Só come fruta. Toma açúcar, essas coisas. Mas fruta não é de barriga, né, gente? Fruta é só pra um tempinho à tarde, de manhã. E ele só mama. Comida normal, ele ainda não come. Por isso que David ainda não pega ele. Agora eu vou responder uma pergunta que vocês enchem meu Instagram com esse tipo de pergunta. No direct, nos comentários, nas fotos, nas caixinhas de perguntas. Em todo lugar vocês me perguntam isso. Está ficando com alguém? Talvez, gente. Vou deixar vocês na curiosidade. Deixem aqui nos comentários se vocês acham que eu estou ficando com alguém. Daqui pra frente eu conto pra vocês. Próxima pergunta. Essa daqui vocês também me perguntam muito. Que é... Você fica ou ficaria com meninas? Gente, assim, eu não tenho nada contra. Juro pra vocês que eu não tenho nada contra. Eu sou super de boa com isso. É... Se elas morrem, sei não, viu? Hum. Eu sou super de boa com isso. Não tenho nenhum tipo de preconceito. Eu acho que a pessoa deve viver a vida do jeito que a pessoa quer, né? Mas eu não fico com meninas, certo? E eu não sei quando é que vocês tiram essas ideias. Mas, né? Tudo bem. Não, não fico com meninas. Próxima pergunta. Você e seu ex se falam? Sim. A gente se fala. Normal. Ele sempre pergunta pelo Davi. Não está vindo ver ele por causa desse negócio, né? Desse vírus que está rolando aí. Mas ele sempre vem ver o Davi quando pode. E também sempre pergunta por ele. Tá bom? Próxima pergunta. Mai, quais foram os sintomas que você sentiu quando estava grávida? Os sintomas que eu senti foi... Tudo que eu comia, eu colocava pra fora. É... Ficava tonta. E o desmaio, né? Que eu desmaiei no meio da escola. No pátio da escola mesmo. Desmaiei. Caí lá no chão. Foram esses os sintomas. E durante a minha gravidez, eu tinha muita azia. Muita fome. Fazia muito xixi. E essas coisas. Sim, e no começo, antes de descobrir que estava grávida, eu também fazia um monte de xixi. Me levantavam mais oito vezes na noite pra fazer xixi. Antes de descobrir. Tá bom? Próxima pergunta. Se em vez do Davi viesse uma menina, qual nome você daria pra ela? Gente, eu sou muito apaixonada pelo nome Merlia. Não sei de onde foi que eu tirei isso. Eu vi esse nome em algum lugar. Eu acho que foi num filme. E se um dia, daqui pra frente, eu tiver outro filho e for uma menina, o nome dela vai ser Merlia. Tá bom? Merlia. Próxima pergunta. Você vai mudar o nome do canal? Gente, eu não sei. Eu tava pensando em mudar. Falei até isso lá no Instagram. Que, inclusive, se você não me segue, me segue lá. Vou deixar passando aqui. Mas eu ainda não sei se eu vou mudar o nome do canal. Não sei, gente. Vai que... Vai que, né? Me dá alô que eu mudo. Mas eu acho que não. Eu sou muito necessita, velho. Próxima pergunta. Pretende voltar a estudar ou vai ficar cuidando do Davizinho? Gente, eu estudo. No momento eu não estou estudando porque as escolas estão fechadas devido ao coronavírus. Mas eu pretendo sim estudar. Quer dizer, pretendo não, né? Eu estudo. Quando as aulas voltarem, eu vou voltar e ir pra escola normal. Vou passar, se Deus quiser. E é isso. Gente, a próxima pergunta é... Você já ganha dinheiro do YouTube? Gente, eu já respondi essa pergunta. Mas vou responder de novo pra vocês. Caso você seja novo e ainda não tenha visto. Eu ainda não recebo dinheiro do YouTube. O canal já é monetizado. Mas a carta ainda não chegou. E assim que a carta chegar, né? Assim que eu começar a ganhar dinheiro com o YouTube, eu pretendo comprar os equipamentos, né? Pra poder trazer uma qualidade melhor pra vocês. Eu tenho muita ajuda do meu pai e da minha mãe. Eles me ajudam muito. Mas eu ainda não tenho, né? Condição de comprar uma câmera, um notebook, um tripé. Pra poder gravar, né? Trazer uma qualidade melhor. Mas assim que eu começar a receber dinheiro, podem ter certeza que vocês terão mais qualidade nos vídeos. Próxima pergunta. Com quantos anos foi sua primeira menstruação? Eu não faço assim... Eu não tenho a idade certa, mas eu acho que foi com 12 anos. Eu ainda morava... Eu ainda morava lá em Areça. Na minha outra cidade. Na outra cidade, né? Gente, foi um desastre a minha primeira menstruação. Eu tava tomando banho, né? Aí eu vi o sangue no chão. Saí no meio da casa, gritando, falando com a minha mãe que eu tava sangrando. Foi um desastre total. Próxima pergunta. Você cuida do Davizinho sozinha ou tem ajuda de alguém? Gente, como vocês sabem, né? Eu moro com a minha mãe e com o meu pai. E, graças a Deus, eu tenho toda a ajuda do mundo. Todo o apoio do mundo com o Davizinho. Eles me ajudam muito. É por isso que eu tenho tempo de gravar pra vocês. De falar lá no Instagram. E é isso. Eu tenho muita ajuda do meu pai e da minha mãe. Eles me ajudam tipo em tudo, em tudo, em tudo. Agora, eu vou responder a última pergunta, que é... Você terminou seu relacionamento por causa de traição? Gente, tem um vídeo aqui no canal explicando o motivo do meu término, né? Do término do meu relacionamento. E não, gente. Não foi por causa de traição, certo? Foi porque a gente tava brigando muito, muito, muito. Mas, normal, gente. A gente terminou e continua se falando. Mas não foi por causa de traição, não. Se fosse por causa de traição, eu nem tava falando com ele. Nem falava com ele, né? É isso. Então, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa o like. Se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho de notificações pra não perder os vídeos quando sair aqui no canal. Tá bom? Segue a gente no Instagram, que eu vou deixar passando aqui na telinha pra vocês. Um super beijo. E até o próximo vídeo.